aonde que nós estamos indo não sabe olha você não sabe de nada se a gente acordou para que qual lugar encontrar isso aí agora são meia-noite né a maíra e o tomas chegou a gente vai encontrar com eles na recepção amanhã é dia de fazer isso aí ela sabe você ainda precisa nem explicar para ela que ela já sabe como é que faz tem dois anos que você não vê ela como é que você sabe que é dois anos que você falou aí eu falei e aí e aí dá para aí lembra dela lembra é bom tempo e aí patrícia lembra da maria luísa você lembra da maria luísa tá cansado olha o atleticano aí ó tudo bem vem cá me dá um abraço aí aí eu peguei pagou e de lá dormindo e aí tá preparado para amanhã não olha você não vai para cá não tô perdida para lá ou para cá para cá gostou de ver a lulu posso perguntar partiu dormir assistir um de noite hoje hoje tem quatro amigos no de noite e amanhã cedo tem aqui pula fala galera tamo aqui acabamos de tomar um carro amanhã no dn se apresentar a voce para o mamãe ontem vocês viram cumprimentou é o tomas aqui olha que gracinha gente olha olha vai divertir com a gente também a lulu a lulu é que assim uma é bom não é pouco dois é bom três é demais estão duas lulu já tá bom pra gente patrícia tá aqui nós estamos aqui falando dos brinquedos hoje qual que é o E como é que é a montanha russa? Agora é hora de você contar a história. Tem várias. Não, aqui eu tava contando agora. O peito você vai assim, o seu pé fica em 90 graus. Tipo Superman voando. É, tipo Superman voando. Essa aí é da raia. Tem uma do tubarão que só te prende aqui na cintura aqui. Mas não é um cinto, é só uma coisa te empurrando aqui na cintura que você vai sentado. Essa aí é do maco, do tubarão. Mas abriu uma montanha russa nova. Abriu uma nova que você vai em pé. O pessoal te põe em pé e você vai em pé. Perguntinha básica, você vai? Não. Ela é a cagona da parada. Ela vai cuidar das crianças e nós vamos nos divertir. Tem uma outra muito longa que você vai também, muito boa. Mas essa aí é tradicional, que te põe aquele colete assim que te prende e você vai sentado. Essas são as quatro maiores lá. Então se prepara. Ele falou que não pode ir gravando dentro da montanha russa. Então eu vou ter que ver o que eu vou arrumar pra vocês verem. Bem chavado. Se não é esse que toma a câmera, aí vocês não vão ver nada. Mas fica ligado que a gente só tá esperando o Uber chegar. Acho que o nosso que tá chegando ali, ó. É o nosso. E lá a gente se encontra. 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 É a Patrícia que colocou. Ah, o Thomas e o Thomas. Chegar no parque é... Se embora. Pra onde que nós estamos indo? No parque. Qual parque? Não sei. Chama Sea World. Sea World. E você gostou de ver a Lulu? Sim. Tá brincando muito com ela? Sim. Tá se divertindo? Sim. O que que vocês estão fazendo? Não sei. Não sabe? Hum. Você não sabe o que que você tá fazendo com ela? Ah, eu fui tomar um café da manhã. Ah, eu fui tomar café da manhã. O que que você estava brincando naquela hora lá? Estava colorido. É? É. Que legal. E agora nós vamos... E brincar. E fazer? Bagunça. Aí, é isso aí. Hora é hora de um menino fazer bagunça. Olha que é o hotel que nós estamos. Esse é o hotel que nós estamos. E já já a gente chega lá e vou mostrar tudo pra vocês. Vamos embora, né? Sim. Vem aqui pra te falar. Que alegria aqui é verdadeira. É só você curtir e se entregar. Que hoje a diversão é pra família inteira. Então, nove, oito pras dez da manhã. E a gente... O parque abre dez horas. E como bons mineiros, né? A gente nunca perde o trem. Chega sempre o mais adiantado que a gente pode. A gente acabou de chegar aqui no Sea World. Olha que legal. Já tem uma galera indo pra lá o parque vai abrir. E agora, a Mari e o Thomas, acho que tá no carro ali atrás. Obrigado. Vamos embora. O nome daquela ali é Siu. Siu. Siu, ok? Siu. É esse que é o nome verdadeiro. Fala agora. Siu. Aí, parabéns. Mas aquele ali é que... É Congratulations que fala? Parabéns. É. Cadê a animação das crianças? É enorme! Carre da sua mãe! Carre da sua mãe! E de que é isso? Calma, nós viemos da roça. Você é com vergonha já, ué? Crianças, espera os papais. O que vocês estão achando? Muito legal! O que você está achando, Luiz? Muito legal. Divertido? Sim! Agora só corre! Corre pra onde, minha filha? Espera nós! Não vai fazer coisa errada, não. Olha o tamanho da fila. O parque abriu agora, né? 10 horas. O parque abriu agora, né? O parque abriu agora, 10 horas da manhã. Olha o naipe dessa montanha russa. A Maria falou que vai na montanha russa. Será? Não sei. Agora não sei. Você falou que vai. Eu perguntei pra Lulu se ela não vai. Eu já jogou pra Lulu. Não vai, não. Conta comigo, não. Vai. Você falou que vai. Você vai ter que ir. Eu vou. Vai mesmo? Eu vou te deixar, né? Se você não for, vou falar com sua galerinha, hein? Não põe a perna, não. Ah, moleque! Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Você vai com o papai? Ó, mamãe faz uma foto meia. E você filmou papai e a mamãe fazendo foto com papai, vai. Olha lá. Olha, o cameraman chique. Ela sabe filmar. Vem cá, chega e pede o papai aqui com um momento. Não estamos comprando o carro agora, hein? Não, não. Aqui, ó. Agora o papai vai tirar uma foto ali, ó. Stuart Orlando. A mamãe vai ser fotógrafo do papai. É, Lulu? Uhum. Tô falando assim, gente, que é a Lulu que tá gravando, olha. Legal. Então, aqui vai pro YouTube e aqui vai pro Instagram. Vou postar, ó. Se você quer tá por dentro das novidades da Carreta do Dogão, acessa aí, ó, o Instagram, que é o arroba Carreta do Dogão FC. Você fica por dentro de tudo que tá rolando antes de ir pro ar no YouTube, fechou? A gente também tem o TikTok, tá aí o TikTok da Carreta do Dogão, que é o arroba Carreta do Dogão FC e a nossa página no Facebook. Acesse aí, fica por dentro das novidades da carreta mais animada do Brasil. Agora eu vou fazer minha foto ali pra registrar a minha vinda aqui no Sea World. Vou pegar a ruta. É? Isso. Vou ter que ver se eu acho um cartão de memória pra comprar. Olha que lindo! Dá tchau pra ele! Tchau! Que lindo! Ele tá jogando água na gente. Tá jogando água na gente. Você viu que lindo? Calma! Olha o que que a gente encontrou no meio do carro, isso é grave, para, para pra mim dele, para pra mim É, vai bô, só que é pulando a sua cabeça aí, olha lá, ó, posição de ataque Pega a comida dele para você ver, igual a Patrícia, pega as coisas de comida dela que é a paca Essa vai aqui, olha, eu queria apresentar para vocês a amarelona da rodada, ela vai cuidar das crianças Olha, deseja boa sorte para o papai, fala boa sorte Boa sorte, eu quero ir com você Você quer? Mas você não pode Olha lá, olha lá, olha lá, ah, aaaaah, nós vamos aí agora, ó, ó, aí tá vazio Manda um tchau para o papai, tá bom? Tchau, mas eu quero ir Tchau Uhul, nesse exato, nesse exato momento a Mayra está pensando em desistir Galera, vocês não tem noção dessa montanha-ruca Nossa, tá vazio Bem vazio É bom que não enfrenta muito fila Que diz que na Universal E no Magic Kingdom É muito lotado Simbora Galera Essa galera é top A melhor que você já viu Alegria e diversão Olha lá O que não pode fazer Não pode Não pode balançar os braços Coitado Que é brabo Aqui pode ir com câmera ou eles Embaço Sentar eu tiro Daqui a pouco eu volto, espera aí Fala galera Pensa numa montanha russa top Ela não foi Eu não consegui gravar lá dentro Porque fiquei com medo da GoPro Cair e perder todas as filmagens Mas infelizmente aconteceu com o Thomas Ele perdeu o celular dele da montanha russa Deu ruim Mas ele tem seguro e tudo mais Depois ele vai conseguir outro aparelho O ruim que fica sem as informações Que hoje tem o celular e a gente não faz nada Agora a gente tá indo pra onde? Sesame Street Land Meu inglês é horrível Traduz pra gente aí Toma Rua Sésamo Rua Sésamo E já já vou mostrar mais pra vocês aí Aqui ó o carrossel aí As crianças estão no carrinho Vamos no carrossel Carrossel Vamos levar essas crianças no carrossel Quem vai no carrossel? Diga eu Quem vai no carrossel diga eu Quem gosta do carrossel diga ui Ui Olha o cinto Cabeça muito grande Não, acho que esse negócio é de segurar É Então segura Meu Deus Olha gente Que gracinha Oi gente Aí ó Vai começar Vai começar Quem que é esse? É o Carvalaçu Quem que é esse? 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 Cavalo Esse é o meu amigo roxinho Como é que o cavalo faz? Como é que o cavalo faz? Como é que o cavalo faz? Eles bem funcionam lá Ó Não sei aonde ele foi Só me lembrei Não sei aonde ele foi Yes Não sei o que ela falou Mas eu falo yes Porque quando você fala yes Significa sim E eu digo que eu entendi Aquilo que eu não entendi Mas tá bom Bora Cadê a animação dessas crianças? Cadê a animação da Luísa? Uhul 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 Ai meu Deus Esses cavalos vai me pegar Deixa eu correr Uhul Uhul Tudo bem? Uhul Uhul Cadê a animação dessas crianças? Uhul Quem tá feliz diga eu Eu Uhul Ô cavalo corre 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 com o seu cavalo O cavalo vai te pegar Corre Corre O cavalo me pegou Você viu? Você viu? Ó Uma pergunta que eu faço Lá na carreta eu sei descer em movimento Será que eu fizer isso aqui eu vou preso? Vamos ver a cara da mulher Vamos ver, pera aí Fala agora que eu sei descer Eu sou fofão Eu já fui fofão pra ver Pode descer andando assim? Sim? Ela não me respondeu e agora? Vou tentar de novo, pera aí Dá tchau pra mamãe aqui ó Dá tchau pra mamãe aqui ó Aqui ó Aí ó, filma Cadê a hora de filmar? Sai do filme Boa Yes, baga? Yes, yes Pediu pra me cuidar das crianças aqui Só que eu queria, eu queria descer Não deixou Fala com ela que o papai sabe Descer em movimento Você descer da carreta Né? A nossa missão é alegre você Eu vou ensinar agora, você tem que fazer Tá muito rápido e já Carreta do dogão Carreta do dogão Pro lado, pro outro Em cima e no chão Carreta do dogão Carreta do dogão Carreta do dogão Pura alegria, muita dança e diversão Carreta do dogão Carreta do dogão Carreta do drogão É pura alegria, muita dança e diversão Oh não, oh não Oh não, oh não, oh não Oh não, oh não